Bom dia, boa tarde e boa noite, americano. A menos de R$ 17 mil, a nova Hunter 350, que está chegando no Brasil ainda neste primeiro semestre. A menos de R$ 17 mil, essa moto vai dominar o Brasil? Vamos falar um pouquinho dessa nova moto da Royal Enfield, que está confirmada e que, segundo o diretor-geral da marca aqui do país, chega ainda no primeiro trimestre, até o mês de março, essa moto começa a ser vendida em todo o território nacional e promete ser a moto mais barata da Royal Enfield. Vai fazer sucesso aqui? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, americano, quero pedir para vocês, estamos chegando a 100 mil amigos, falta menos de 3 mil amigos, 2.800 amigos, para chegarmos a 100 mil amigos no canal e termos mais relevância no YouTube. Então é o seguinte, confere a sua inscrição, deixe um like no vídeo, deixe um comentário, passe esse vídeo nas suas redes sociais, manda o pessoal amante do seu pai, cachorro, papagaio e periquito, passe para todo mundo para fazer com que a gente chegue agora, ainda nesse mês, se der certo, a esses 100 mil amigos do canal, beleza? Outra coisa, cara, quer participar do sorteio de duas motos custom Mad Max, todo ano a gente faz o sorteio aqui no canal e o intuito é ajudar o canal Moto Diário a se manter aqui nessa plataforma do YouTube. Temos duas motos que você vai gostar para caramba, cara. Uma Vulcan Classic, uma VN 1500, uma moto clássica, tradicional, linda, maravilhosa, aparecendo na imagem aqui para vocês. E uma Suzuki Boulevard M800, uma muscle bike perfeita para você e para a sua família, beleza? Entra lá no soumaiscustom.com.br, adquire uma cota e já está participando do sorteio. Bora para o vídeo! Vamos lá, americano, vamos falar de Hunter 350, a filha mais nova da plataforma 350 da Royal Enfield, plataforma que equipa também as motos Meteor 350, que é um sucesso de vendas aqui no Brasil, que chegou a quase 5 mil motos vendidas nesse ano de 2022, no ano passado, e também da Classic 350, uma moto que tem revolucionado o mercado brasileiro, tido uma excelente aceitação pelo público brasileiro. Então a moto, basicamente, por que nós sabemos esse preço estimado? Então provavelmente essa moto vai ficar na casa dos R$ 17 mil, tá? Menos do que isso, menos de R$ 17 mil. Nós temos duas variações dessa moto lá na Índia, né? Uma que seria as motos dentro da subfamília Metro, ou Metro, Metro Hunters e Retro Hunters, né? Que seria Metro e Retro, já aportuguesando a palavra, né? E aí nós temos várias variações aqui dentro. Nós temos a Deeper White, que seria totalmente branca. Nós temos a... não é Deeper, Daper. Daper Ash, né? Que seria uma cor mais acinzentada. Temos a Daper Grey. Aí nós temos a Rebel Black, que seria a moto em duas cores, a Rebel Blue e a Rebel Red. Notem que a Rebel Black, Blue e Red, elas têm um preço maior. Elas custam em torno aí de R$ 171.900 rupias indianas. E as Daper White, Ash e Grey, elas custam na casa ainda R$ 166.901 rupias indianas. E as motos da família Retro, provavelmente elas não virão para o Brasil por causa desse detalhe aqui, ó. Elas não têm freio a disco na roda traseira. Portanto, elas não têm freio ABS de duas vias, que é necessário pela legislação brasileira para todas as motos acima de 300 cilindrados. É obrigatório. Então, provavelmente, essa moto não virá. Se essa moto viesse, ou se vier, que a gente não sabe exatamente, provavelmente não vem por conta desse detalhe que eu acabei de falar com vocês. Esse preço fica abaixo de R$ 15.000,00, porque ela custa R$ 149.900 rupias indianas. Como é que você sabe esses preços americanos? A regra é a mesma. Vou mostrar para vocês rapidamente. Mas, basicamente, a gente faz uma regra de três, baseado aí no preço das motos que nós temos no Brasil e na Índia, como é o caso da Meteor 350, que na Índia custa R$ 201.000 rupias indianas, tá? O que convertido para real fica em torno de R$ 13.065,00. O valor da rupi para real é de 0,067, deixa eu ver se está 0,065, 0,065 centavos de real, tá? O reais, me desculpe. Aqui no Brasil, essa moto ainda custa R$ 19.990,00 lá no site, preço sugerido, tá? O preço público da motoca, sugerido pela Royal Enfield. Obviamente, cada concessionário aumenta o preço da forma que ele quiser, porque é garantido pela lei Ferrari. Então, isso vai variar de região para região. Mas, se você for no site da Royal Enfield agora e olhar, a moto de entrada, a Meteor de entrada mais barata, está em torno de R$ 19.990,00, dá uma diferença de R$ 6.925,00, que corresponde a 53% a mais no Brasil do que o preço é cobrado na Índia, né? O que significa isso? Todos os impostos, taxas de importação, todas as taxas do governo estão dentro desses 55%. Então, teoricamente, aplicando essa mesma taxa em cima do preço da Hunter, lá na Índia, né? Que seria de R$ 10.848,56, você teria uma diferença, aliás, um aumento de R$ 5.750,00, que aplicado ao valor na Índia, fica em torno de R$ 16.598,76. Esse seria o preço dessas motocas aqui no Brasil. O que tem de interessante nessa moto americana? Ela é a moto mais barata da marca, é uma moto que está dentro da categoria das motos que são consideradas, chamadas de Roadster. Aqui tem uma galeria de fotos, mas o que é uma moto Roadster? Roadster, na realidade, é uma moto mais limpa, né? Seria uma moto naked, vamos dizer assim. É também conhecida como moto naked, tá? É uma motoca que está no meio do caminho entre uma moto Sport, que seria uma CG, por exemplo, uma Street Sport, tá? Uma moto de rua e uma moto Touring. Então, ela ficaria no meio do caminho ali entre, não a Touring e Harley Davidson, a Touring, que eu digo uma moto de viagem, né? Então, ela ficaria no meio do caminho dessa história toda. E ela é altamente caracterizada pela ausência de carenagem. Tem menos carenagem nas motos Roadster, né? Seria um naked, e naked significa pelado, sem roupa, né? Em inglês, do que você teria, na realidade, em outras motos, né? Que são mais carenadas. Então, essa moto, ela chegaria aqui no Brasil agora, né? No início agora do ano, até o mês de março, como eu disse anteriormente. E aí, o seguinte, o próprio site da Royal Enfield fala que ela não é uma moto Cruiser, que Cruiser é diferente de Custom. Então, fala o seguinte, A Hunter 350 é uma moto Cruiser ou Custom, vamos colocar assim? Não. A Hunter 350, the Hunter 350, it's a Roadster motorcycle, né? A Hunter 350 é uma moto dentro da categoria das Roadster. E a grande pergunta que fica americana é a seguinte, Chegando no Brasil a menos de 17 mil, vai ter muito sucesso no mercado nacional? O que você acha dessa motoca aí? Teria essa moto como primeira moto? Deixa um comentário pra nós aí. Coloca aí, porque em breve nós teremos mais uma moto da Royal Enfield para alavancar o sucesso da marca no Brasil. E, obviamente, esperamos que outros players do mercado, né? Se toquem nessa ideia de que o brasileiro quer essas motos Retro, quer essas motos Custom, e que nós precisamos de mais players com motocas assim no mercado nacional. Beleza, amigo? Hoje é sexta-feira, cara. Graças a Deus. Oxalibabá, meu filho. Dá uma olhada na sua inscrição. Chegou até aqui? Quer participar do nosso grupo de WhatsApp, que é exclusivo para membros? Quer receber conteúdo exclusivo para membros? Quer ter desconto em todos os produtos da Motoloja e Moto Diário? Então é agora, meu filho. Entra aqui nesse link do Apoia-se e a partir de R$ 5,00 por mês você se torna membro do canal e tem todos esses benefícios. Beleza? Um abraço. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.